Muitas mulheres me querem Mas não adianta Somente uma que eu amo na vida Mas o destino roubou meu amor Por isso hoje me entrego a bebida Ela vive nos braços de outro Fazendo carícias Trocando juras e beijos de amor Ainda sorri ao me ver sofrendo Sozinho nos bares bebendo A taça negra da dor Nem assim eu consigo esquecê-la Um momento sequer Porque na taça eu vejo A imagem daquela mulher Ela vive nos braços de outro Fazendo carícias Trocando juras e beijos de amor Ainda sorri ao me ver sofrendo Sozinho nos bares bebendo A taça negra da dor A taça negra da dor Eu vejo a imagem daquela mulher A outra indústria A outra indústria Então eu vejo a imagem da dor